Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês das novas bandeiras e troféus e logotipos do Clash de Noxus e vou mostrar pra vocês a nova skin grátis lá da Academia de Piltover que vai ser disponível por sorteio lá dos membros da ADP. Então por isso clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui pro vídeozinho. A primeira coisa a mostrar pra vocês é que as datas do Clash de Noxus, o próximo Clash do League of Legends depois do Clash de Zaun, ainda não estão confirmadas e eu estou esperando aqui essa informação pra passar pra vocês em vídeos futuros. 6 e 7 de março são as datas dos últimos Clashes de Zaun, se vocês quiserem disputar esses Clashes aqui relacionados à temática de Zaun, eles vão acontecer no dia 6 e 7 de março e a ferramenta para encontrar equipe no Clash já está disponível desde o Clash anterior, eu não comentei com vocês por erro meu nos vídeos anteriores do canal, mas se vocês tiverem problema pra encontrar equipe no Clash, vai na aba do Clash quando o Clash estiver disponível pra você montar equipes e é só você entrar aqui nessa parte de encontrar uma equipe, que é uma ferramenta bem legal pra você procurar alguém pro seu time ou pra você entrar num time caso você não tenha nenhum time pra jogar o Clash do League of Legends. O Clash é o sistema de torneios do Lauzinho durante os fins de semana, onde dependendo da sua posição com a sua equipe no torneio, você ganha diversas recompensas como skins, emotes e outros conteúdos cosméticos do League of Legends. Vamos agora para os logotipos relacionados a Noxus, esses logotipos foram adicionados ontem no PBE, como vocês podem ver aqui nessas 5 cores. Temos também novos troféus e também bandeiras, aqui o troféu conforme o tier que você fica, dependendo do tier que você fica, se você ganhar o troféu ele é numa corzinha diferente, se eu não estou enganado. Estão aqui as bandeiras relacionadas ao Clash de Noxus, o próximo Clash do League of Legends depois dos Clashes de Zaun. Sobre a skin grátis disponível lá pela Academia de Piltover, a próxima skin mais Chrome Esmeralda que será sorteada pelos membros da Academia de Piltover, será o Mel Zahar. Eu peguei essa informação desse Shine Blue Sky no Twitter, que eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo, a fonte da minha informação e o que funciona para você pegar essa skin. Os membros da Academia de Piltover, basicamente é um sistema de parcerias do League of Legends com os criadores de conteúdo e se você tem essa parceria do criador de conteúdo com a Riot, a Riot entrega códigos para você sortear com os seus inscritos, digamos assim. Então, os membros da Academia de Piltover, eles podem sortear essa skin mais Chrome Esmeralda. Se você não tiver o campeão, você ganha o campeão também. E a próxima skin mais Chrome Esmeralda que eles vão sortear gratuitamente vai ser essa Chrome Esmeralda do Mel Zahar. Muito provavelmente ela vai chegar no patch 11.5, mais ou menos para o dia 4 de março. 4 de março é o que vai chegar as novas skins Abelhinha. Então, essa skin deve ser sorteada uma semana depois, tipo 11 de março, 10 de março, alguma data por aí vai ser sorteada essa skin grátis pelos membros da Academia de Piltover. Eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo um link com a lista de todos os membros da Academia de Piltover que tem essa parceria de criadores de conteúdo com a Riot. Eu não sou membro da Academia de Piltover, infelizmente. A Academia de Piltover não abriu inscrições para novos criadores de conteúdo. Eu estou esperando abrir inscrições para tentar me candidatar e virar um membro da Academia de Piltover e conseguir sortear 10 códigos com essa skin para vocês aqui. Não sei se vai ser possível essa. Talvez fique só para o final do ano, que entre as inscrições da Academia de Piltover eu não tenho informação sobre isso. Mas, de qualquer forma, quando ficar disponível os sorteios para você pegar essa skin grátis lá da Academia de Piltover, eu aviso para vocês aqui no canal e eu indico alguns canais bem legais para vocês conferirem e tentar participar do sorteio dessa skin grátis mais Chroma Esmeralda. Essa Chroma Esmeralda é exclusiva dos membros da Academia de Piltover. Se você não pegar essa Chroma Esmeralda agora, a única forma vai ser no mercado de essências azuis por 10 mil essências azuis no meio do ano ou no final do ano. Depende de quando fica disponível essa Chroma, que eu acredito que vai ser no final do ano, no caso. E vamos aqui para as perguntinhas do final do vídeo. E as minhas perguntinhas para o final do vídeo são as seguintes. Qual é a sua região favorita no League of Legends? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo qual é a sua região favorita do Loozinho. Eu não sou muito fã de lore, não acompanho tanto isso, então eu não tenho uma região favorita no Loozinho, mas eu imagino que o Mika Power deve ter Shurima como a região favorita dele. E a segunda perguntinha é... Você gostou do Malza Haglan e a Chroma Esmeralda exclusiva da ADP? Você acha que seria melhor se fosse a skin Abelinha da Yumi ou do Kog'Maw? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo se você gostou que a nova skin grátis que vai ser sorteada pelos membros da Academia de Piltover vai ser do Malza Haglan. Ou se você preferir que fosse da Yumi ou do Kog'Maw relacionados a essa temática Abelinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho. Se vocês gostaram desse meu videozinho, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. Sigam as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa. Lá na live de transmissão roxa, eu tento todo dia às 8, 9, 10 horas jogar um lolzinho, bater um papo com os inscritos, é sempre muito divertido contar com a presença de vocês lá na live de transmissão roxa. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!